A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Eu posso ser um garoto. Eu posso ser um garoto. Se eu vou te matar, eu vou te matar, pessoalmente. Eu posso ser um garoto. Eu vou te matar, pessoalmente. Eu sou um garoto. Eu não tenho garoto. Meu filho, por favor, diga o todo o Senhor, nos ajudar, por favor, me ajudar. Ele não é um cachorro, meu filho, ele não é um cachorro ou um cachorro, ele não é um cachorro. O abrigo é meu filho. Assalamual. Amém. Amém.